salve salve rapaziada beleza estamos aqui com mais um vídeo quem fala é uma motovlog e vou mostrar vocês aqui é o celular 30 que eu comprei diretamente mercado livre vamos ver aqui o que veio aqui nesse envelope aqui aí a caixa do a30 lacrada pode estar com selo aqui e tem outro selo aqui vamos abrir aqui para ver que os índices que vêm dentro dessa caixa vem bem lacrado nele ela tá aqui vamos os acessórios que vem um conector de tv e vem o carregador é um carregador turbo e o fone de ouvido básico né que deveria vir um fone melhor vem um fone simples e vamos ligar o e vem uma chavinha também ó a chavinha como vocês estão vendo aqui não sei se está dando pra ver no vídeo tem uma chavinha pequena aqui para tirar a capinha e botar a chip aí ó ligando vamos esperar ele iniciar um momento para ele iniciar vamos tirando as peles para que vem nele e aí é isso aí rapaziada o vídeo de hoje foi simples só para mostrar a chegada do meu a30 ele passou mais ou menos 15 dias para chegar e vou mostrar pra vocês a câmera aqui ó boa a câmera é isso aí rapaziada o vídeo de hoje é simples se você gostou deixa o like aí espero que tenha ajudado se inscreva no canal e é nóis e aí